Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar os textos agora que a Igreja nos propõe para a comemoração de todos os fiéis defuntos. Neste vídeo de hoje, nós vamos juntos refletir uma das propostas de primeira leitura. Isto porque são muitas opções de primeira leitura, salmos, segunda leitura e evangelho. No vídeo de hoje, eu vou trabalhar com vocês a primeira leitura, que tem uma das propostas, que está lá em Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Já adianto para vocês que nessa proposta de missa, a segunda leitura está lá em Apocalipse, capítulo 21. E eu já gravei vídeos sobre esse texto, então vai estar aqui na descrição para vocês e aqui também no card, aqui na parte de cima também, o link deste vídeo, que foi gravado no quarto domingo da Páscoa deste ano. Ademais, o evangelho também proposto para essa missa é Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, que é o evangelho das bem-aventuranças, que eu já gravei vídeo aqui no canal sobre esse texto, que foi o ano passado na missa de todos os santos. Então, tanto vai estar aqui na descrição, como nesse exato momento está no card, aqui na parte superior do vídeo também, tá certo? Então, pra que eu não precise gravar, porque são muitas opções, esses dois eu não vou regravar essa semana, você pode assistir os que já foram gravados, tá certo? Aguardo e agradeço a compreensão de vocês. Mas vamos para a primeira leitura dessa opção. Ainda vou lançar outras opções neste sábado e no domingo, mas enfim. O texto diz assim, Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de mortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhos no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os eleitos. Mas, irmãos e irmãs, o livro da sabedoria, que é um dos últimos livros escritos do Antigo Testamento, ele deveja fazer um grande elogio à sabedoria judaica. Isso porque, naquele momento, o povo estava recebendo afrontas da cultura helênica, do chamado helenismo, que era, na verdade, um termo que a gente utiliza para a cultura grega que estava em vigor naquele momento. Então, muitas compreensões o povo estava perdendo por causa do contato com os gregos que estavam dominando aquela região. E aí ele começa logo dizendo no versículo 1, né? A vida do justo, ou seja, a vida daquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca a justiça, está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Só com esse versículo já dava para fazer tudo, né? Como é bom saber que a nossa fé diz isso. Que mesmo que as coisas deem errado, mesmo que tenhamos problemas na nossa vida, que as dificuldades venham, nós temos uma grande confiança de que a nossa vida está nas mãos de Deus. De que, no final de tudo, Deus está tendo controle. E que nós não precisamos nos desesperar, porque a nossa esperança está nele, no Senhor. E aí vai dizendo no versículo 2, Deus, aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Porque aos olhos do mundo, de fato, aquele que está diante da vontade de Deus, pode parecer que tenha morrido. Aquela pessoa que está em Deus, que busca sair do mundo, que busca sair do pecado, que busca sair das companhias erradas, das práticas que se cometiam errado, o povo acha que isso foi uma desgraça. Mas, na verdade, eles estão em paz. Porque, de fato, pensa um pouco comigo. Quanto mais nós nos afastamos do pecado, mais nós nos aproximamos de Deus. E Deus é a nossa verdadeira paz. Continuando, aos olhos dos homens, parecem que foram castigados. Aos olhos das pessoas, é um castigo buscar uma vida reta em Deus. Uma vida que nós não vamos mais fazer aquelas mesmas artimanhas de antes. Porém, o próprio autor vai dizer, mas sua esperança é cheia de mortalidade. Ou seja, a nossa esperança está naquele que jamais morre. A nossa esperança, ela não acaba. Ela não termina. Ela não tem prazo de validade. Depois, tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os chamou dignos de si. Eu acho bonito essa frase que aparece no texto, porque diz assim, leves correções. As provas de Deus não são correções pesadas, mas são leves. Porque quando nós comparamos com o que o mundo faz conosco, as provas que Deus colocou pra nós, ela é quase nada. Porque, de fato, o mundo tem provações pesadas. A vida é dura. A vida é nua e crua, gente. Mas aquilo que Deus acaba propondo, os obstáculos que aparecem na caminhada, são nada. Até porque eu compreendo que a glória e o futuro é muito maior. Depois, provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. Eu quero finalizar dizendo pra vocês duas coisas. Primeiro do versículo 7. No dia do seu julgamento, hão de brilhar. Isso porque o brilho da santidade que talvez o mundo hoje ofusca, brilha quando se encontra com outra luz maior que no caso do próprio Cristo. Amados irmãos e irmãs, olhar pra essa leitura, em pleno dia da comemoração dos seres difuntos, é compreender que a nossa vida, a nossa vida, se for feita com confiança e com perseverança no amor de Deus, nós vamos brilhar no final dos tempos. Por isso que hoje para nós não é um dia de tristeza, não é um dia disso, é um dia de saudade, tudo bem, um cristão sente saudade, mas não é de tristeza, porque nós olhamos para os nossos e compreendemos. Eles já partiram, mas agora a luz daquilo que aparece no versículo 7, eles já estão brilhando, brilhando na eternidade. Então, coloquemos essa compreensão na nossa cabeça. Os nossos estão brilhando. Eles não perderam nada. Eles ganharam. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E neste sábado, ainda vão ser lançados aqui no canal mais outros vídeos dessa comemoração dos seres difuntos. Os horários vão ser assim. 6 horas da manhã, vou lançar outro vídeo. Ao meio-dia, outro. E às 6 horas da tarde, outro. Que Deus te abençoe e até mais. Vamos lá. Obrigado.